Um dos destinos mais procurados pelos turistas nesse fim de ano é a cidade de Caldas Novas. Com tanto movimento, o município se torna um celeiro de oportunidades. O Matheus, que é do Maranhão, mudou para Caldas Novas em junho de 2023. Encontrou em um dos clubes da cidade uma oportunidade para trabalhar e se estabelecer. Estou aqui há um ano e três meses com muita dedicação, muita força de vontade. Todo dia eu venho trabalhar motivado, feliz, sabendo que aqui eu tenho bastante companheiros, amigos, que dependente do departamento, estão sempre contigo ali. O Davidson veio lá do Rio de Janeiro e foi contratado recentemente pelo mesmo clube que o Matheus. Ele fala sobre a oportunidade de trabalhar como recreador no local. Tive a oportunidade aqui com um extra primeiramente e agora estou trabalhando aqui, estou gostando bastante. Tem pessoas que me trouxeram do Rio de Janeiro para cá para conhecer Caldas Novas e estão aqui na empresa. Então, eu acho que é uma empresa muito boa para se trabalhar. Tanto o Matheus quanto o Davidson enxergaram na cidade uma oportunidade que muitos procuram. A Rosângela, que é presidente de uma das associações aqui de hotel, fala sobre essa demanda crescente de empregos que deve aumentar agora, nesse final de ano. Nós somos um destino turístico, voltados para o lazer, com uma grande massa de parques aquáticos. Então, precisamos de pessoas qualificadas. Atendimento nos hotéis, serviço geral, garções, camareiras, toda essa gama cozinheiros, auxiliar de cozinha. Então, toda essa gama é a que as pessoas mais buscam. De acordo com dados divulgados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Caldas Novas emprega hoje cerca de 30 mil pessoas. Com a chegada da alta temporada, esse número pode aumentar em até 10%. Só hoje, a Secretaria oferece cerca de 600 vagas de forma direta. Atualmente, a gente tem hoje uma necessidade de ser alocada para preencher o número de vagas total em torno de 600 vagas em aberto, para que nós possamos atender com excelência a alta temporada. Uma outra preocupação da Secretaria é com os MEIs e CNPJs da cidade. O secretário orienta que esses trabalhadores procurem a sala do empreendedor para continuarem dentro da legalidade. O empreendedor dirigindo a nossa sala, a gente prepara ele, orienta, faz a abertura do MEI, qualifica ele dando os cursos para que ele possa trabalhar de acordo com a assessoria devidamente, toda ele sair da informalidade e trabalhar dentro da legalidade. Além de que ele possa prestar um serviço regular, ele também tem direito a uma aposentadoria futura. E também, se ele tiver qualquer um tipo de situação onde haja uma interrupção, ele esteja acobertado pela Seguridade Social.